De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem no Brasil atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa quase 7% da população nacional. A doença pode ser controlada através da mudança de hábitos com a adoção de uma dieta muito mais saudável, prática de atividade física, né? E trazer isso realmente pra sua vida. E hoje a gente conversa com o médico endocrinologista Leonardo Maia sobre essa doença. A gente vai conversar com ele via Zoom, né? Ele não tá aqui com a gente. Ele vai trazer pra gente informações, dicas importantes para serem compartilhadas, como viver com a diabetes, que cuidados a gente deve e pode ter junto com a diabetes. Bom dia, doutor Leonardo. Obrigado pela sua participação hoje aqui junto com a gente. Bom dia, Stefan. Bom dia, telespectadores. Agradeço o convite e estou sempre aqui à disposição. Bom, doutor Leonardo, às vezes a gente acha assim, ah, mas diabetes é uma doença comum. Ah, tem diabetes? Ah, então é tudo bem. Explica pra gente inicialmente o que é a diabetes. O que significa a diabetes? Vamos lá. Diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose, comumente conhecido como açúcar, no nosso organismo. Nós temos três chamados macronutrientes principais. Os carboidratos, que é a glicose, os lipídios, que são as gorduras e as proteínas. Todas elas são importantes e o nosso organismo, ele se prepara para utilizar esses macronutrientes da melhor forma. O problema é que o excesso desses macronutrientes causa um desarranjo no organismo. No caso do diabetes, nós temos o excesso da glicose na corrente sanguínea. E esse excesso de glicose na corrente sanguínea, ele ocorre por alguns fatores. O principal é o diabetes, que a gente chama de diabetes tipo 2, que ele se inicia, o principal que eu digo, que é o mais comum atualmente. O diabetes tipo 2 ocorre por conta de uma resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que é responsável pela metabolização da glicose. Quando a gente se alimenta, o nível de glicose aumenta naturalmente no sangue. Mas o nosso pâncreas, que é o órgão que é responsável pela produção de insulina, aumenta a produção desse hormônio, fazendo com que a glicose baixe na corrente sanguínea. E com isso a gente tem a estabilização do nível de glicose no nosso organismo. Quando a gente tem esses níveis num valor adequado, o nosso corpo não sofre. O problema é que quando você come em demasia, quando você ganha muito peso, que é a chamada obesidade, o corpo começa a se proteger até da própria ação da insulina. É o que a gente chama de resistência à ação da insulina. Doutor, então nós temos tipos de diabetes, não é isso? Sim. Quais são os mais comuns? Nós temos o mais comum hoje, é o diabetes tipo 2. Que era isso que eu estava falando. É a resistência à ação da insulina. Imagina assim, se eu tenho um armário, que estou guardando alguns produtos dentro desse armário. Chega um momento que ele está tão cheio que eu não tenho onde armazenar mais. Se eu colocar alguma coisa, vai cair do armário. Sim. O nosso organismo também faz isso. As células, elas ficam tão cheias de alimento, os adipócitos, que é uma das células que sofre a ação da insulina. Ela fica tão cheia que ela não consegue mais armazenar o substrato. E aí ela leva à produção de substâncias que atrapalham a ação da insulina. É o que a gente chama de resistência à ação da insulina. Doutor Leonardo, aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa diabetes, ela é adquirida ou a pessoa já pode nascer com essa diabetes? Não. Essa diabetes, ela ocorre por conta, como eu falei, principalmente da obesidade. Porque é uma resistência que o nosso organismo adquire da insulina. E essa resistência, ela é adquirida principalmente por conta da obesidade. Entendi. A gente tem um videozinho aqui, doutor Leonardo, que a gente vai compartilhar falando sobre a pré-diabetes. E em seguida eu queria que você comentasse também a respeito da pré-diabetes. Se a pessoa pode se curar ou já não tem cura. Vamos ver. Solta aí. Atenção ao sistema! É um videozinho aí com uma sátira sobre a pré-diabetes. Mas, doutor, existe essa pré-diabetes? Tem cura? Como que a gente pode levar ela? Vamos, assim, como eu estava falando, o diabetes tipo 2, ele é causado pela resistência à ação da insulina. E essa resistência à ação da insulina ocorre principalmente por conta da obesidade. O que é o diabetes? É quando a glicose está acima de 126. Esse valor a gente conseguiu por conta de que quando a glicose está acima disso, o nosso organismo, ele começa a sofrer. Mas, assim, o que é o ideal da glicose? É ele estar abaixo de 100. É o ideal, né? Para uma pessoa adulta, doutor? É para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Criança, adulto, ela está abaixo de 100. Quando ela está acima de 100, por quê? Porque quando ela começa a ficar acima de 100, você tem uma progressão rápida do desgaste do pâncreas, do aumento da glicemia. Porque quando você tem resistência à ação da insulina, o pâncreas começa a se forçar a produzir mais insulina para resistir essa resistência. Só que chega um momento que ele cansa e ele não consegue mais produzir tanta insulina. E quando ele não consegue mais produzir tanta insulina, ele vai entrar em falência. Então, ele vai produzir menos insulina e a pessoa se torna diabética. Então, quando a glicose está acima de 100, a gente começa a ver os efeitos dessa resistência à ação da insulina. E chega um momento que ele rapidamente chega a 126 e a pessoa se torna diabética porque essa glicose começa a fazer mal para o organismo. Doutor Leonardo, a gente pode ter sintomas? Pode perceber que alguma coisa está errada? Não. No pré-diabetes, na verdade, o que existe é o seguinte, é um sinal de alerta. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, está vendo ali? Tem uma pedra no meio do caminho. Só que se você ainda continuar andando por esse caminho e tropeçar nessa peça, nessa pedra, desculpa, mas foi porque você quis. Está sabendo, né? A gente está dando um alerta. É, você está sabendo, tá? Então, é uma forma de alertar a pessoa. Olha, não está legal. O que nós podemos fazer? Por que não está legal? Não está legal porque você está comendo muito, está se alimentando com alimentos inadequados, está faltando atividade física, está faltando coisas na sua vida que estão levando você para esse caminho, que não é um caminho bom. É um caminho sem volta, doutor? A gente vê que a pessoa está com pré-diabetes, não está com a diabetes, né? Mas diabetes, tem cura? Não. Pode ficar, não tem cura? Calma. Olha aí. Pré-diabetes é esse alerta. Tem um medo. Então, assim, se você mudar seus hábitos de vida, você consegue voltar a ter uma glicemia adequada. É como nesse vídeo que você acabou de passar. A pessoa comendo muito doce, sem fazer atividade física, ela vai levar a um nível de pré-diabetes e depois a uma questão de diabetes. Tem algumas situações que a gente não consegue reverter. Você me perguntar, doutor, por que que está tendo muito diabetes? Eu vou dizer, está tendo muito diabetes por três situações. Primeiro, as pessoas estão vivendo mais. Quanto mais você vive, mais o teu corpo fica velho. Quanto mais o teu corpo fica velho, os órgãos vão funcionar de forma mais inadequada, vão ficar cansados. O pâncreas vai produzir menos insulina. Então, principalmente, se você tiver a questão familiar, quer dizer, se você tem um pai, se você tem uma mãe que é diabética, você tem uma tendência já a ser diabético. E com o passar tempo, você pode sim se tornar diabético pela idade e pela questão genética. Isso a gente não consegue mudar. Tá? O segundo fator é a alimentação. Se você tem uma alimentação muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos simples. Carboidratos simples é porque o carboidrato pode ser rapidamente absorvido, como, por exemplo, o açúcar, que ele é rapidamente absorvido. E você tem carboidratos complexos, como, por exemplo, o carboidrato da patata doce, que ele é mais, de uma cadeia mais longa, mais difícil de quebrar, então aumenta menos a glipose. Então, se você é rico em carboidratos, principalmente carboidratos simples, a tua glicemia vai aumentar mais rápido, você vai tender a ganhar mais peso e vai tender a ser diabético mais rápido. E o outro fator é a atividade física. Atividade física. Atividade física, o teu organismo não utiliza as reservas que ele tem. Então, se ele vai só acumulando, 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 a tendência é que você tenha resistência à ação da insulina e com os diabetes. Doutor, o meu pai, tipo, um exemplo ficando, o meu pai tem uma diabetes adquirida, né? Isso não quer dizer que eu possa ter uma diabetes cuidando de uma alimentação saudável, atividade física. Isso não quer dizer que eu e meu filho possa ter diabetes, não é isso? Isso quer dizer que você já tem um fator de risco e que você tem que ter muito cuidado. Ah, mesmo a deles sendo adquirida, assim, de má alimentação, de má qualidade de vida nessa questão de não fazer atividade física? Sim, porque chegou um momento em que o pâncreas deles disse, chega. Então, assim, ah, mas é porque ele tem uma má alimentação, eu tenho uma boa alimentação. Ótimo. Então, quer dizer que eu vou desenvolver diabetes? Não, porque você está com uma boa alimentação, você tem ótimos hábitos de vida. Mas se você pegar o hábito de vida dele, se você ir no mesmo caminho que seu pai foi, você vai ser diabética. É isso que quer dizer. Ó, anteriormente você falou sobre a insulina, né? E a aplicação da insulina. Eu queria que você falasse um pouco mais, mas antes a gente tem um vídeo falando um pouco sobre a explicação aí da insulina. Vamos ver, pra você explicar também junto com a gente. Solta aí, gente. Próximo. 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 Isso daí é algo muito moderno, né, doutor? Porque antigamente a insulina, todos os dias você ia ter que tomar lá aquela injeçãozinha. Isso é algo novo que chegou? Às vezes as pessoas perguntam assim, doutor, está chegando a cura do diabetes? Eu digo assim, olha, a cura não, nós estamos tendo tecnologias que estão melhorando a vida do paciente diabético. A primeira coisa que a gente tem que dizer é, primeiro, insulina é o melhor remédio para diabetes. Graças a Deus existe insulina, se for prescrito para você, não fique com medo, não ache que é porque eu estou tão avançado que eu preciso de insulina. Eu costumo brincar com os meus pacientes dizendo assim, doutor, quantos tipos de diabetes existem? Eu digo, olha, existem dois tipos de diabetes. O diabetes controlado e o diabetes descontrolado. Qual é o melhor? É o diabetes controlado. Qual é o pior? É o diabetes descontrolado. Então, assim, primeiro ponto a gente tem que ver isso. Graças a Deus existe insulina. E se você precisa de insulina, use. Ponto. Segunda coisa. Hoje está muito mais fácil você usar insulina. Na verdade é assim. O problema da insulina é que é um pouco desagradável. Levar uma injeçãozinha todo dia ou mesmo que seja uma bomba de infusão contínua que hoje estão... A gente está chegando no ponto do que a gente chama de pâncreas artificial. O que é pâncreas artificial? Hoje nós temos a monitorização contínua de insulina. São aparelhinhos que medem a glicose em tempo real o tempo todo. Então, ao invés de você ficar se furando para ver como é que está a glicose, hoje você pega só um aparelho que às vezes pode ser até o seu celular, passa e vê o nível de glicose que está naquele momento. Nossa, muita modernidade. E ele ainda diz se a glicose está aumentando, se ela está abaixando, de forma a prevenir que você tenha uma hipoglicemia. Que, por incrível que pareça, a maioria das vezes o trauma que o paciente diabético que usa insulina tem são das hipoglicemias severas. que é quando a glicose baixa muito e a pessoa chega a perder a consciência por conta disso. Mas essas bombas de infusão contínua, principalmente essas que estamos desenvolvendo agora o pâncreas artificial, ele é uma bomba de infusão contínua, quer dizer, fica infundindo o tempo todo a insulina no organismo, mas ele já se comunica com a monitorização contínua. Então, ele aumenta a infusão de insulina quando necessário e reduz a infusão de insulina quando a pessoa vai ter uma hipoglicemia. Isso é um pouco mais conforto para o paciente, né, doutor? Mas não quer dizer que a pessoa não tem que ter cuidado e atenção, né? É, não tem que ter sempre, mas é mais confortável e mais seguro para o paciente. Então, assim, é nesse nível que nós estamos chegando. Graças a Deus para os pacientes. São tecnologias caras? Ainda são tecnologias caras. Mas, assim, em medicina, toda tecnologia, ela começa muito cara. E com o passar do tempo, ela vai barateando. É verdade. Eu costumo brincar toda vez que chega uma tecnologia nova, eu digo, que bom que descobriram isso, porque quando eu precisar, já vai estar mais acessível. Eita, meu Deus. Porque assim... Doutor Leonardo, eu queria que você, antes da gente finalizar, que você trouxesse um alerta, sabe, para os jovens, para todo mundo, é porque às vezes as pessoas acham que diabetes também é algo muito comum e que é, ah, besteira, mas não é, é grave, né? Pode levar até a morte. Na verdade, é uma das principais causas de morte. Olha só. É uma doença complexa que atinge todos os órgãos e aumenta o risco. Na verdade, é assim. O diabetes, desde que a gente... Desde que foi descoberto a insulina, que as pessoas começaram a ter descoberrida, quando a pesquisa científica avançou, a gente verificou que o paciente diabético, ele tem uma propensão três vezes maior de morrer do que uma pessoa que não é diabética. Nossa! Tipo, você tem 50 anos e é diabético, a sua probabilidade de morrer é três vezes maior daquele que tem 50 anos e que não é diabético. O diabetes leva a complicações que uma potencializa a outra. Às vezes a pessoa chega assim, doutor, eu tenho medo de ter câncer. Cara, eu não tenho medo de ter câncer. Eu tenho medo de ser diabético e de perder um dedinho. Nossa, doutor! Porque quando você perde um dedo, amputa um dedo por conta de um diabetes, a probabilidade de você estar vivo depois de cinco anos é só de 50%. Nossa, doutor! Porque, ah, mas eu só perdi um dedinho. Não, mas isso é um alerta. Se você teve essa complicação, é porque o resto do teu organismo já está todo comprometido. Em alerta. Daí pra você ter um infarto, daí pra você ter um AVC, é um passo. Então, infelizmente, é isso que acontece. E assim, hoje, ah, eu tenho câncer de mama. Sim, você tem câncer de mama, você se trata, você passa 10, 15 anos, você se cura, fica bom. Você perdeu um dedinho, um dedinho, um dedinho do pé por conta do diabetes, a probabilidade de você morrer em cinco anos é de 50%. Nossa, muito alta! Então, é uma coisa que a gente tem a alertar. E assim, é isso a importância do chamado pré-diabetes. É um alerta pra dizer, cara, muda teu caminho. A pessoa que é pré-diabética, ela pode se tornar diabética, mesmo fazendo todos esses cuidados, pode, só que em vez dela se tornar diabética em um ano, em dois anos, ela vai se tornar diabética daqui a 10, 15 anos. Então, você ganha uma sobrevida muito maior. Esse é o alerta que a gente dá pras pessoas, tá? Qualidade de vida, né, doutor Leonardo? É. É uma doença, como você falou, que está se tornando muito mais comum. e com o passar do tempo, com o envelhecimento das pessoas, vai ficar mais comum ainda. Doutor Leonardo, pode continuar. Temos medicação, mas o primeiro remédio para o paciente diabético são as mudanças de hábito de vida. Mudanças de hábito. Doutor Leonardo, eu lhe agradeço muito pela sua participação hoje aqui com a gente, trazendo esse alerta à nossa sociedade sobre diabetes, né, mostrando, sim, que é importante a gente se cuidar, cuidar dos nossos filhos, da nossa família, para ter uma melhor qualidade de vida, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua atenção, junto com a gente, e seja sempre muito bem-vindo. Estou à disposição. Até a próxima, doutor. Ó, gente, o Instagram do doutor Leonardo está aí na telinha, ele está sempre conversando sobre temas relacionados à saúde no Instagram dele. Quem quiser se sentir à vontade, vai lá, pode olhar, seguir, comentar, compartilhar, tá bom? Ok.